Se deixar essa canção te embalar, no teu coração eu sempre vou estar Se deixar essa canção te embalar, no teu coração Lembre de mim, hoje eu tenho que partir Lembre de mim, se esforce pra sorrir Não importa a distância, nunca vou te esquecer Cantando a nossa música, o amor só vai crescer Lembre de mim, mesmo se o tempo passar Lembre de mim, se o violão você escutar Ele com seu triste canto te acompanhará E até que eu possa te abraçar Lembre de mim Lembre de mim Lembre de mim Mantenha vivo o nosso amor Prometo que meu triste canto te acompanhará Até que eu possa te abraçar Lembre de mim Se deixar essa canção te embalar, no teu coração eu sempre vou estar Lembre de mim Lembre de mim Lembre de mim Lembre de mim